Tem um combo bom com o Gragas? Seu Graginhas é bom. Seu Gragas é chave, velho. Vane é bom. Vane bem jogado, eu hypo. Eu gosto de Vane. Tu consegue ainda tirar os caras de mim? Vambora? É bom esse combo aqui. Guys, eu vou falar real pra vocês, mano. O Marquinhos tem que começar a namorar logo, porque, tipo, eu sou casado. Eu só faço rolê de casado. Qual que é o rolê de casado, mano? Assim, né? Jogar cabuleiro, sair pro barzinho, restaurante... Agora, se o Marquinhos fica aí toda semana uma diferente, todo mês, um contatinho ali, uma verificada no Instagram diferente, aí não dá pra ele fazer rolê comigo, cara. E aí, galera? Ó, a Iris perguntou, aonde se inscreve pra ser candidata a namorada do Marquinhos? Vai estar sendo passado um formulário pelo Desica, tá bom? Gragas não consegue ter a barrigada infinita, né, galera? Porque se conseguisse... Eu peguei uma runa que me deixa pequeno e me dá velocidade de movimento baseado em quão maior os caras são de mim. Você tá pititico. Barrigada com barrigada. Nossa, é bom o Zona. Eu gostei. A venduda. Vai batendo. Cozinhando. Fooking, Fooking. Ih! Ele fugiu do aliado dele. Meu Deus, Marquinhos. Consegue? Consegue? Acho que eu mato ele. Não! Boa. O que eu faço aqui? Eu compro alguma coisa ou não? Botinha, né? Controla a planta. Controla a planta. Aqui, ó, véi. Não tá, não. Ó, estarei. Só o Qzinho, velho. Batei. Ih! Esse Chaco aí, sei lá. Veio estragado, hein. Ok, ok. Vale a pena cozinhar ele? Vai cozinhando. Se a gente, tipo, pega duas kills, assim, deixa ele rever o Chaco e tal. Contabiliza-se, pá. Alguém sabe, guys? Se contabiliza? Eu não sei, véi. Cara, gostei dessa runa de me deixar rápido, hein, velho. Tá bem legal. Ah, esse é os itens, né, véi? Tem muito dano mágico lá, Marquinhos? Tem. Tem. Tem muito dano mágico lá, véi. Pô, eu peguei uma runa muito roubada. Um item muito roubado. A gente basicamente ganhou, véi. O chat mandou roletar, mas eu tô à frente, chat. Eu sei de algo. Bom, vamos pular lá. Vamos? Vamos. Passar aí. Esperar a Pop gastar o W dela, pra dar barrigada. Vou dar um Rzinho pra te dar um help. Pode ser esse Rumble mesmo. Eu não tô tomando dano. Pode. Toda hora que eu dou CC nos caras, dá um... Cai um cometinho que dá muito dano. O que é isso? Essa parede da Pop é toda bugada nesse modo. Pop é... É Brook. É T-Shirt, essa porra. Guys, eu acho que a gente vai perder. Também que eu cancelei, véi. Mas chegou... Ai, ela não foi sonada, mano. Vou tentar jogar ele pro fogo, vai. Meu Deus. Ai, Shiba. Shiba. Tá de boa. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Nice, guys. Tamo suave. E agora, Marquinhos? Eu tenho 3.260. O que que eu faço? Dois itens lendários? É você comprar... Não, é você comprar o item lendário de atirador de 2.000. Tá. Aí você vai ter que roletar. Você vai fazer essa economia agora pra pegar o item prismático. Mata Krakens, gostei. Economia do Marcão, bora. Depois que o W maximizar, essa Pop vai morrer rapidinho. De boa. Ó, Malfight, Breer. Vai dar a cara pra mim? Boa. Eu tô sem flash. Deixa ela pular e eu vou... Ixi. Ó. Só o mel pra você. Ó o frio do pai. Legal. Vai pegar portal. O cara tá do outro lado. Matei. Bonito, hein? Bonito. Gostando da gameplay do My Lens. Nós temos esse combo, fi. Cara, eu sou muito baixinho com essa runa, velho. É mó legal. Tá ligado que 1.60 é amigo, né? Não. Menos que 1.80 é amigo, 1.60 é chaveiro. Ai, aí é foda, hein, gai. Uou! Depois de sair de uma habilidade de avanço, eu ganho 300 de velocidade de movimento. Que é mais de 1.80 pra quê? Pra catar manga? Julio. Pra proteger, minha amada. Tem mais hitbox, pô. É foda. Vamos jogar. Tô cozinhando aqui o cara, fi. Nem encosta em mim. Cara, é muito legal. Vem de ceninha, guys. Totalmente cozinhado esses carinhas aí. Nossa, paizão. Aí você já ajudou. Olha isso aqui, mano. Eu tenho 700 de move speed, pô. Eu dei sorte que na primeira round, eu já ganhei um bagulho de velocidade de movimento. Aí agora eu ganhei esse outro, que quando eu dou um avanço, que no caso aqui eu ganho 200 de move speed, pô. Velocidade de ataque, armadura e velocidade de movimento. Causa dano verdadeiro ao contato, escalando com sua armadura. Tenacidade é legal. Pra catar. Olhador, se paga, é isso. Ficou de dano, mesmo. O cara falou que tem uma build que é full bigorna. O cara só fica comprando bigorna, bigorna, bigorna. Eu vi. O Eza fez isso. Caraca. Nossa. Deixa eu ver. Vai bater nele, não. Caralho, tô morrendo. Tadinho. Tadinho, Ador Lux. Eu acertou skill shot como? Sera aí. Sera aí. Obrigado. Acho que você morre, mas... Marquinha. Marquinha. Cuidado. Marquinha, tu tem que me reviver, viado. Tem planta ali e vai nascer planta ali em cima também. Agora eu luto com ele. Ah, Shiba. Vai matar. Nice. Jogou, jogou, jogou. É, é só tu ficar de um jeito, tá ligado? Se ficar de um jeito, tá mech. Marquinha, tá ruim, não? Cara, tá horrível. Eu acho que eu morri, velho. Você me ajuda? Ajuda. Tô ganhando um tempo aqui, tá ligado? Que isso? Tu solou os caras. Eu só finalizei. Depois de ficar imóvel, fique invisível até se mover. Demorou então, hein? Vagabundo não, trabalho agora. Trabalho na minha hora. Salve o Melinho e chat. Ah, tem o Gragas. Sobrevive, Marquinha. Caralho. Beleza. Ninguém me pega, ninguém me pega. O Milon cagou em mim, dog. Mano, eu tenho dois chapéus, velho. Ah, cowboy. Ah, Ashe, né? Cara, 3k de gold. Não vai dar pra comprar o prismático. Eu comprei. Vem da Val, god, god. Agora eu tenho dois dash. O Marquinha, guys, ele tem que arranjar uma namorada. Que daí a gente faz rolê de casal. Aí, o quê? A gente pega uma casa na praia. A Júlia fica lá conversando com a namorada dele, suave. E a gente fica se mamando no quarto, tá ligado? E o quê? Conversando, dog. Conversando. É. Sabia. Eu só tava testando o Milinho. Sabia que era desse. Meu Deus, eu morri. O quê? Como é que ele me pegou? Aguenta, Marquinha. Aguenta, Marquinha. Revive, revive, dog. Revive legal, dog. Não. Cara, esse Zed me caçou no fim do mundo, pô. Eu acho que eu vou comprar GA. Beleza. Nossa senhora. Não vai mexer, não, velho. Não vai mexer. Quero que você foda. Ixi, trolei. Tá de bom, tá de bom. Vou pegar isso aqui. Se tu dá dano, tu me cura agora. Tu consegue me proteger do Zed? Mano, vou dar meu slash nele. Eu tenho três slash, tá ligado? Mas ele tem esse véu. É... Dá ou... Tenta empurrar ele, velho. Ó, o Jim tira. O Jim tira, God. Ó, eu vou se eles aparecerem na minha tela. Se liga. Calma aí. Se liga, hein? Calma, eu vou curar, na real. Curando. Ó, agora eu vou, tá? Ó, eu vou sem medo da manhã. Olha, olha o Marlin. Tô vendo. Mas eu fui na menina aqui. Não, eu morri. Já. Meu Deus. Caralho, eu joguei até que é ok, viado. Pega a fruta. Mentira, que será que eu consegui? Ai, não tem fruta. Cadê a fruta, meu Deus? Pra baixo, pra baixo. Porra. Ah, viado. Será que tem mais um round? Tem, tem mais um round. Tem mais um round. Vou mudar a build aqui. Simplesmente, fodeu. Eu acho que você tem que pegar términos, véi. Randuin, o que você acha? Tem um round, eu posso fazer round. Sei lá, vamos ver. Coração dragônico. Causar dano. Pra ele enxergar. Ó, vida e armor. Pegar vida e armor. Peguei, peguei. E tem que dar vida e armor. Cara, tô quase, sei lá, apertando R de longe pra tirar as coisas deles, véi. Ah, tu pode fazer isso. Quer que eu tire, na real? Pera aí. Eu fiz isso, eu fiz... Ó, ó. Ó, deixei ele fudido com os exonhas. Ó, caí, meu. Vamos, vamos. Beleza. Beleza. Agora quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganhou, família. Xuxa tudo aí, mano. De bigorna, de xeir, tudo. 60 dano de ataque, aceleração de habilidade, não. Virtude radiante? É isso mesmo. Voltar e vou ficar curando. 15% do dano que você dá, me cura também. Ó, eu quero ir pra cima dele, hein. Ó, tirei. Tirei, Marquinho. Vai, vai, vai no Zed, vai no Zed, vai no Zed, doidão. Deixa o cara só o suco. É tua, Marquinho. Não deixa ele rever. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, perdemos, perdemos, perdemos. Ele vai reviver. Pega o portal. Não. 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 Mano. 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 Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vamos. Isso é MyLaze! Isso é MyLaze! Tem que respeitar um pouco a história! Tá de sacanagem! Tá de sacanagem! Presta atenção, véi! Cê é louco, irmão. Tem que respeitar, galera. Bom, essa foi a melhor arena que eu já joguei na vida, guys. Tchau!